Vai ter vídeo de compra de supermercado, vai! A gente tá aqui no elevador com todas as compras de início de mês e vou mostrar tudo pra vocês. Vou começar mostrando sushi, tá? A gente foi no continente e aí compramos para experimentar. Eu vi os meninos do Cara e Coroa, são dois meninos portugueses extraordinários. Eu me divirto muito assistindo os vídeos deles. E eles experimentaram sushis de supermercado. E aí a gente tava com vontade, fomos lá na hora do almoço fazer as compras então a gente comprou aqui, é 10 euros cada mandadinha. Tem 18 peças, pelo que eles falaram é bom e a gente comprou pra almoçar. Então só aqui já foi 20 euros na nossa compra. Vou mostrar aqui a parte dos frios, que é a primeira parte que eu guardo, né? Pra não ficar muito tempo fora. Comprei salsicha, eu sempre compro dessa marca aqui, ó, essa salsicha. Essa daqui é de frango, mas eles têm também de peru, eu acho. Não lembro mais as outras, não sei se tem de porco. Ela é bem fininha, assim, pequenininha, porque o Bernardo gosta de hot dogs. É, eu tenho sempre em casa essa daqui congeladinha e às vezes quando eu não tenho nada pronto pro jantar, ele come um hot dogzinho. Não é todo dia, não é toda semana, mas de vez em quando eu libero. Bacon, gosto desse daqui. Aqui eu comprei pescada congelada, que eu gosto de ter também, mas apesar de que eu gosto muito mais do peixe fresco e claro, é muito melhor. Mas também ajuda no dia a dia. Aqui essas pepper balls. Gente, isso aqui é um vício. Comer uma vez, você quer sempre na vida. Então de vez em quando a gente faz uma tábua de frios aí à noite, no fim de semana. E aí a gente comprou, é 19,29 o quilo, não é muito barato. Mas é um bom petisco, viu? Ele é recheadinho assim, ó, são mini pimentos. Não é ardido, mas assim, é bem pouquinha coisa picante. E é recheado com queijo fresco. É muito bom, gosto demais. E aí eu trouxe esse queijo aqui, ó, porque ele tava em promoção. Um queijo pra salada, um queijo grego. Eu gosto muito do queijo feta. Esse daqui não menciona que é feta, nem na etiqueta do supermercado, tá? Ele é de vaca, mas eu imagino que ele deve ser assim, tipo, algo muito parecido disso. Eu gosto do feta porque ele é salgadinho e eu uso ele realmente em saladas. E esse eu trouxe aqui porque o outro não tinha. Tinha de uma outra marca o queijo feta, mas tava tipo 3 euros, muito caro. Então eu trouxe esse daqui que tava 99. Aqui um queijo brie, compro da marca do Continente, acho bom. Eu tenho uma geleia de pimenta aqui em casa, que eu faço pra vender na Violet Food. E aí eu comprei um queijinho pra acompanhar a nossa geleia. Aqui queijo mozzarela, eu sempre compro, sempre aparece no vídeo. Carne, dessa vez eu trouxe vitela, é, bife do redondo. Que era que tava num preço melhor, tava 8,99 o quilo. É, as carnes aumentaram muito, subiu muito o valor e é bem difícil encontrar esse valor aqui, ó, tá? Bem difícil mesmo. Aqui eu trouxe bifes e aqui eu trouxe ela picada, mas é o mesmo corte, tá? O mesmo corte, olha, o mesmo preço. Só trouxe em duas versões, bife e picado. E isso daqui dá bastante tempo pra gente, né? A carne, a carne vermelha, a carne de vaca subiu bastante de preço. Aqui um chouriço, que eu gosto de colocar no feijão. E esse daqui é um dos que eu mais gosto aqui em Portugal pra isso. Do lado de cá ainda, um iogurte pro B. Ele gosta desse daqui, que é meio a meio. E os iogurtes do André, dessa vez ele trouxe esse daqui com o Skir, do Continente também. Ele geralmente traz o que tá dessas opções, assim, que tem mais proteína e tal, zero açúcar. Ele traz o que tá no melhor valor. Aqui então a parte de frutas e legumes. Vou começar pelas frutas. Eu trouxe manga. Essa manga aqui eu gosto muito. Tava, acho que 2,99 ou 2,29. Tinha outras mais caras. Mas como eu e o B, a gente gosta muito de manga, eu sempre trago duas ou três, assim, pra gente. Banana, que não falta nunca. Melão, que a gente quer acrescentar uma fruta aí no café da manhã. A André tá indo na nutricionista, então ela recomendou. E a gente trouxe melão. Aqui, clementina, que a gente gosta muito também. E limão, que eu faço uns shots e tomo também sempre de manhã. Então eu trouxe limão, trago sempre. Cebola. Essa cebola aqui, na versão já, no pacote, ela tava mais barata e mais bonita, pelo que eu consegui observar, do que a que tava solta no supermercado. Aqui tem berinjela, gorgete, que é a abobrinha, que eu também gosto muito. Salsa e hortelã. Quero fazer água com hortelã e um chazinho pro B, ele tá pedindo um chazinho antes de dormir, então eu comprei hortelã pra fazer. Tomate cereja, que o Bernardo ama, então ele praticamente come em todas as refeições, tomatinho e cereja. Alho francês, que é o nosso alho poró no Brasil. Aqui é couve brócolis, que é o brócolis, nosso brócolis, também sempre tem em casa. Essas saladas prontas, que eu gosto bastante, porque facilita realmente a minha vida. Eu já tenho comprado alface de cabeça, assim, sabe? Nossa, já me acostumei com essa versão aqui agora. Aqui, beterraba. Eu quase não compro essa daqui pronta, assim, já ripada, né? Que é já fatiadinha. Só que ela tava pra vencer, né? Tá aqui com a etiqueta rosa. Tava de 1,39 por 97 cêntimos. Então eu trouxe, já vou usar, né? Porque já vai passar ali o vencimento, mas também não vai estragar. Aqui trouxe cogumelo, que eu gosto. Eu trouxe esse cogumelo, os marrom laminados. E batatas. Trouxe essa daqui pra assar. Elas são aquelas menorzinhas, eu gosto bastante também. Ah, e alho. Trouxe uma cabeça de alho. Isso foi o que eu trouxe de frutas e legumes dessa vez. Aqui algumas bebidas. Sumo de laranja, nosso suco. A André voltou a tomar, e no café da manhã, então ele comprou esse aqui, que é 100% suco. Aqui, eu comprei esse de soja barista, porque eu quero fazer alguns cafés. E aí eu queria que ficasse a espuminha. E eu já testei bater pra ficar a espuminha com outros leites vegetais. E não deu muito certo, né? Ele não fica aquele tão espuma, tão cremosa quanto o leite normal de vaca. Mas esse daqui me indicaram, disse que é muito bom. Por ele ser barista, é pra ficar com esse efeito aqui, ó. Então vamos ver, vou testar. Ice tea, sempre tem, sempre vem. Água tônica, a gente tá repando o nosso estoque, porque acabamos com todas que tinha em casa. E eu achei essa bebida aqui da Red Bull sabor novo, ó. Alperce e morango. Alperce é o damasco, tá, gente? Aqui em Portugal, Alperce, mas é o damasco. E aí eu vou experimentar. Gosto das bebidas da Red Bull, e sempre que tem um sabor novo, eu experimento. O meu favorito deles é o de coco, que é aquele que o líquido é azul. Mas eu nunca mais vi. Se alguém souber em qual supermercado eu encontro ele aqui em Portugal, me avisa nos comentários. Porque eu gosto muito daquela. E eu não achei mais. Essa aqui é a nossa vida. O André deu uma pausa no trabalho dele. Enquanto eu tô gravando um vídeo, ele tá vendo outro vídeo. Que eu acabei de editar e ele tá conferido, entendeu? Pra eu publicar depois. E vamos mostrar outra parte. Vamos continuar aqui nas compras. Pão. Pão do André. Eu só como o pão que eu faço. Mentira. Eu como pão do supermercado também. Mas eu não gosto muito desses. Eu gosto daqueles pães de fermentação natural. Gosto daqueles pães maiores, sabe? Assim, mais gostosos do que esse daqui. Enfim. Pão de forma aqui pro André. Pão de leite pro B, que ele gosta mais desse daqui. Comprei aqui uma farinha de trigo orgânica, porque eu quero alimentar o meu fermento pra fazer o meu pão de fermentação natural, né? O pão de massa mãe. Com farinha orgânica pra ver se ele fica ainda melhor. Comprei o matcha. Quero fazer uma bebida gelada com matcha. E como ela tava em promoção de R$6,99 por R$3,49, porque também vai vencer logo. Eu aproveitei pra trazer. E aí vou experimentar a bebida. Vou gravar. Provavelmente eu deixo no Reels no meu Instagram. E também no Shorts aqui no YouTube, naquele formato mais curto de vídeo. Aqui manteiga de amendoim, que a minha acabou. Eu compro sempre essa daqui de 1kg. Também de vez em quando aparece. Demora pra aparecer, porque demora pra acabar. Mas aí está. Essa bolacha aqui da versão no Continente. Eu gosto da outra marca, mas trouxe a da marca branca pra experimentar. Porque geralmente os produtos da marca branca são muito bons. E ela tava em promoção hoje. Então eu peguei essa aqui na chocolate negro. Que é o chocolate amargo, né? Meio amargo. Os cookies do Bernardo. Que ele come aí no seu pequeno almoço. Aqui eu tenho tomate pelado. Que eu gosto bastante de usar. E facilita muito a vida da gente. E aqui uma versão dele em pedaços. Já com manjericão e orégãos. Que é o nosso orégão. Aqui tomate triturado, né? Que é uma pasta de tomate. Esse daqui que é temperado com cebola e alho. Que geralmente eu uso pra base da pizza já também. Ketchup. A gente gosta da marca branca. Então trouxe. Mas quando as outras marcas estão em promoção, a gente traz, tá? Porque eu também gosto muito mais das outras marcas. Aqui a gente comprou pra experimentar pela primeira vez. Beterraba em conserva. Deixa eu aproveitar a título de curiosidade. Temos amigos paulistas que não conheciam beterraba em conserva. Na nossa região, lá do sul. A gente praticamente coloca tudo em conserva. Eu acho que isso é uma herança aí germânica, assim. Então a gente tá muito acostumado, muito habituado. A gente tem a Hemer, que é uma marca muito famosa lá em Santa Catarina. De Blumenau, se eu não me engano. Ali de Pomerode, nessa região. E aí a gente tá muito habituado, tá? Mas é a primeira vez que a gente compra aqui. E a gente vai experimentar. Geralmente é tomate em conserva, cenoura, cebola, couve-flor. O que mais tem em conserva? O pepino, mas daí o pepino é muito conhecido por todo mundo. A gente tem lojas de conservas, né? Em Joinville, por exemplo. A minha mãe guarda os vidros. Eles fazem uma proposta de troca dos vidros. Você leva seus vidros vazios e ganha desconto. Ou troca por outras conservas. Isso pra gente, assim, é muito habitual, né? Muito costume. Nos vídeos de Joinville, acho que eu comento em alguns deles sobre isso também. E aí é a primeira vez que a gente comprou. E vamos experimentar isso aqui da marca branca. Também não achei de outra marca nesse supermercado. Só achei do Continente Mestre. Continuando, comprei arroz. Comprei arroz vaporizado. Porque comprei arroz basmache da última vez e a André não gostou. Então voltamos pro vaporizado. Vaporizado é o parbolizado no Brasil, tá? Algumas pessoas não sabem disso. Então eu sempre comento. Feijão. Gosto muito desse feijão encarnado aqui. E do feijão catarino. Então sempre tenho basicamente os dois em casa. Eu não sou fã do feijão preto, apesar de ter aqui, tá, gente? E uma dúvida de brasileiros. Sim, vocês vão achar todos os tipos de feijão. Fiquem despreocupados. Tem feijão, sim, em Portugal. De todo tipo. O miojinho do André. Que quando eu não faço comida, ele apela. Quando eu não faço comida, essa aí é a comida do André. Um óleo. Sempre uso óleo de girassol. Inclusive, óleo é um dos produtos que subiu bastante no pós-guerra aí. Infelizmente. Andrezinho fazendo barulho no meu vídeo, como sempre. E uma pimenta tabasco. Que a gente ama essa pimenta. Gostamos muito. Mas é a primeira vez em dois anos aqui em Portugal que a gente compra essa pimenta. Porque ela não é uma pimenta... Um produto muito barato aqui em Portugal. Geralmente ela fica ali perto dos 3 euros. E hoje tava em promoção. Então a gente aproveitou pra trazer. Escolhemos essa aqui que é a Smoked Red Jalapenos. É bem apimentado. Só que Andrezinho, que foi você que escolheu. Mas ok. A gente gosta de pimenta. Então vambora. E aqui alguns produtos de higiene e limpeza de casa. Segundo meu amigo Tiago, do canal O Mundo e Eu, a versão em cápsulas aqui, ó. De sabão pra lavar roupa. Dá uma economizada. Ajuda a economizar para as pessoas que não tem a noção da quantidade de botar naquele copinho. Eu, no caso, não tenho paciência para colocar sempre no copinho. Às vezes eu coloco direto. Então às vezes acaba a gente gastando mais, entendeu? Então eu fui na tua, Tiago. Comprei isso aqui pra experimentar, hein. Pra saber se realmente é melhor essa versão em cápsulas. Comprei esse daqui. Que aqui, ó. Tô ajudando a natureza. Entendeu? Tira nódulas difíceis. Isso daqui pra mim, ó. Já não acredito mais. Porque nenhum produto que eu compro realmente... Isso aqui é verdade. Nunca é. O que que ele vem aqui que eu ia dizer? Ah, tem 56 lavagens. Vamos ver. Vamos ver. Porque a minha versão líquida, ela dura aí pra uns dois meses um pouco mais. Vamos ver se essa daqui corresponde ou se as nossas expectativas, né. Comprei esse aqui da Silit. Porque era a marca que tava em promoção. E o meu critério é quase esse. Sempre. Eu só não compro da marca branca. Porque esse tipo de produto aqui, desengordurante da marca branca pra mim. Pelo menos do continente. Não é bom. Eu não gosto. Então eu não compro. E aí aqui, esse daqui é pra limpar o banheiro, tá. É com lixívia. Porque, né. Nada como uma boa lixívia para limpar o banheiro. E aqui, esse da Lissol aqui, ele é multiuso. Porque eu tenho dois em casa. Mas um é para o banheiro. Porque daí, esse aqui eu uso pra algumas áreas específicas. Não uso no banheiro inteiro. E o outro é pra cozinha. Então, eu comprei uma pra áreas comuns, sabe. Pra sala, quartos. Desodorante. Esse aqui pro André. Este daqui, para mim, nunca usei. Vou experimentar. Este cheirinho aqui. Vamos ver se eu curto. Mas é o que tava num preço bem bom, inclusive. Esse daqui, que é o shampoo do André. Que ele usa sempre o mesmo. O André comprou essa gilete aqui. Que foi caro. Deixou a compra toda mais cara do supermercado. Essa gilete dele. E eu, o quê? Eu vou economizar. Comprei e voltei pro meu shampoo da OGX. Que eu gostava muito. Já usava no Brasil. Já usei bastante aqui também. Não dessa daqui. Eu uso uma outra deles. Que é de coco, se eu não me engano. Mas acontece que eu tô usando há bastante tempo já a linha da L'Oreal Profissional. E eu adoro. É excelente. Mas um shampoo da L'Oreal Profissional. É o valor do shampoo e do condicionador disso aqui, entendeu? Então esse mês eu resolvi que eu ia economizar um pouquinho. Voltei pra essa linha. Apesar de que esse daqui de cidra de maçã e vinagre. Será que meu cabelo vai ficar com cheiro de vinagre? Pelo que eu cheirei. Só senti o cheirinho da maçã, entendeu? Espero que ninguém sinta meu cabelo com cheiro de vinagre. Mas esse daqui nunca usei. Mas vou usar. Porque ele disse que promete que remove os resíduos mais difíceis de forma delicada. E dá uma luminosidade para o cabelo. Então é isso que queremos. Vamos ver se é isso que vamos conseguir. E comprei também as toalitas multi-uso. Que essas toalitas aqui eu tenho na entrada aqui de casa pra limpar os calçados. Para repor a nossa adega. Aqui o André trouxe este vinho tinto. Esse daqui também é tinto. E esse daqui também é tinto alentejano. Eu escolhi um vinho verde. Um vinho rosé. E um vinho branco. A gente sempre compra geralmente seis garrafas pra ter em casa. E o total da nossa compra. Deixa eu procurar o papel ou cupom. Porque eu já não sei mais onde tá. Me fala que a gente não sabe. Deve ter uma razão, né? Porque a gente desconhece. Por que que vem tanto? Porque vem duas... Por que é que vem dois cupons, sabe? Quando eles... É muito papel, gente. Isso aqui é exatamente igual ao outro, assim, ó. E aí sempre vem muito papel. Muito papel, entendeu? E a última vez o André pagou com um aplicativo do mercado. Continente Pay. E aí tem uma... Você pode escolher ali pra enviar por e-mail, né? E aí foi muito legal. Porque daí vem por e-mail e a gente saiu só com um papelzinho, assim, ó. Desse tamanho, assim, do mercado. Que foi ótimo, né? Porque economiza papel. Até a moça ficou surpresa. Porque eu acho que ninguém conhece isso. Quase ninguém usa, né? A menina do caixa lá. Ela não... Ela ficou esperando o papel sair. Sushi louca. Ela ficou esperando o papel sair. E não saía. E aí ela... Ah, tá. Vocês pediram pra enviar por e-mail. Porque acho que não é muito comum as pessoas fazerem isso. Mas fica a dica, tá? A gente não fez dessa vez. Mas sempre que possível, faça. Se você tem a aplicação do supermercado, confere aí pra ver se não tem essa opção de mandar por e-mail essa nota fiscal aqui, né? O cupom fiscal. Pra não imprimir tanto de papel. Porque é muito papel. Mas voltando ao assunto que eu queria. O valor total dessa compra aqui deu 187 euros e 86 cêntimos. Sim, produtos aumentaram. Muitas coisas subiram de valor. É o que a gente mais consegue observar. Que subiu bastante, assim. E não tem baixado, né? Não tem mais promoções com preços bons. É a carne. A carne de vaca, principalmente. Acho que é uma das coisas que eu mais consigo observar, assim. De que subiu mesmo. E não baixou mais pro preço que a gente tava acostumado. Eu comprava carne, geralmente, quando tava na promoção, assim. Comprava carne a R$6,99, a R$7,99. E eu não encontrei mais por esse valor. É sempre acima disso. R$8,99 é um preço muito bom, inclusive, pra agora. E óleo também, sabe? Óleo de cozinha também foi uma coisa que subiu bastante o valor. Tem outros produtos que a gente consegue observar que também subiram, né? A parte de cereais, de pães, também subiram bastante. E a gente entende o porquê. Tá aí na mídia, né? Todos os dias, nos dando essa explicação. Muito por conta da guerra e do fornecimento, enfim. Mas são as consequências. Então, sim, as contas aumentaram. Essa conta de hoje é um pouco mais alta do que o normal pra gente. Quando a gente faz essa compra de início de mês, que a gente abastece a casa com tudo aquilo que tá faltando. Não é só isso que a gente consome. Sempre falo que todas as outras coisas que não aparecem é porque a gente tem em casa. Então, não é só isso que a gente consome. A gente tem uma gama bem diversificada. Mas, geralmente, essa compra de início de mês, que ela é a maior, né? Que a gente faz no mês. Ela dá sempre aí por volta de 150 euros. E hoje deu um pouquinho a mais também. Porque teve essa gelete do André ali, que foi cara. Ele disse que foi 10 euros, né? Foi 10 euros. Eu acho aquilo ali. Então, é um produto um pouquinho mais caro. A gente comprou o sushi pra gente almoçar hoje. Ele já foi 20 euros também. Então, aí já dá 30 euros a mais, né? Do que a gente tá acostumado. Mas, sim, os produtos também aumentaram bastante de valor. Essas coisas de produto de limpeza também subiu, viu? Porque eu também costumava achar essas marcas boas por 1,99. E eu não achei mais essa promoção. Até tem uma marca que eu quero testar. De produto de limpeza que me indicaram. Mas eu sei que no continente tá bem caro. E eu já vi em outros supermercados mais baratos. Então, eu vou procurar. Quando eu encontrar, eu filmo pra vocês. Agora, eu vou lá buscar meu alemão. Porque já tá na hora. E ele já deve estar me esperando lá no jardim. Olá! Olá! Foi legal o seu dia? Foi divertido? E onde a gente vai agora? Na casa. Pra casa? Ver o papai, não é? Não é. Depois de dar pra casa, é o continente. Não, a gente não vai no continente hoje, bebê. Mamãe já foi no continente. Só pra casa? Só pra casa. Acho que a gente vai lá no parque da rodovia. Pra mamãe caminhar. E eu e você ficar brincando no parque com o papai. Topa? Então tá bom. Mas tem um parque ali. Tem um parque ali, mas esse ali é o parque do seu colégio, né? Que já vai fechar. Tá quase fechando, né? Tá quase fechando, aham. Então vamos. 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 E a gente finaliza o dia, depois do supermercado, depois de buscar o Bernardo. Vim pro parque da rodovia, é um parque lindíssimo, eu gosto muito. Acho que é o meu preferido aqui em Braga. Principalmente quando você vem pra treinar, pra fazer exercício, assim. Tô caminhando, mas eu tô alternando, tentando correr um pouquinho. Então eu dou uma corridinha, daí eu volto a caminhada, mais uma corridinha. Até o dia que eu consegui só correr. E enquanto isso, o Bernardo ficou com o pai, né? Mas você nem brincou. Mas por que você vinha correndo aqui até você ficou longe? Eu fiquei longe? Sim. Eu vim correndo até você? Mas por que você veio longe até chegar pra mim, mamãe? Porque eu queria chegar até você, bebê. Mas você fez assim, mas tudo. Abriu os braços pra te abraçar. Vamos dar tchau? Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma